Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser arrumando a cômoda. Eu preciso muito procurar as minhas coisas de papelaria, colocar tudo em ordem, então eu vou gravar pra vocês, vou fazer um tour depois rapidinho. É isso, vamos comigo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Meus amores, eu limpei aqui a gaveta com álcool e agora as coisas estão todas aqui em cima da cama. O que eu vou fazer? Eu vou separar papel, o que foi de papelaria, depois eu mostro pra vocês, porque acho que não tem necessidade de mostrar pra vocês essa parte. Meus amores, eu gosto sempre de arrumar e separar, então ali é conta pra depois eu ver e o resto das coisas ficou aqui. Agora vamos pra segunda gaveta. Meus amores, então. Então, eu tava aqui, né, limpando e tal, já desocupei duas gavetas. Pra ficar mais fácil pra mim, eu vou colocar nessa primeira gaveta aqui minhas agendas. Um pouco, eu vou mostrar onde que eu vou colocar, mas aí eu vou abaixar aqui o tripé e vou ver as agendas, separar quem que é mais pequenininha, quem que vai aqui, porque eu quero levar um pouco pra lá. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu falei que ia gravar, mas não dá como que eu tô no chão. O negócio que tá pior que eu imaginava. Então eu vou tirar e depois eu venho mostrar pra vocês. Amores, agora eu abri essa última pra mim ver o que que tem. Tô tirando de dentro, porque eu já vou ainda melhor, porque aqui tem os álbuns do Ivor. Então os álbuns eu já vou arrumar aqui, sabe? Então vamos lá. Tô tirando as coisas aqui de dentro. Tem caderno. Tem esse negocinho aqui que acende, nem sei se funciona. Tem mais agenda. Tem livrinho de receita que eu quero tirar daqui, pelo menos dessa parte por enquanto. Ou talvez não, não sei ainda. Tem mais livrinho lá, passa. Então vamos lá que eu vou ocupar toda essa gaveta. Meus amores, atualizando vocês. Ó, a cômoda ela é assim, né? Aqui em cima tem duas portinhas. Aí aqui, ó, eu coloquei caderno. Aqui são os cadernos sem usar. Aqui são... Acho que um pouco sem usar e o resto é tudo usado. Aí como que não... Aí eu coloquei um pouco ali, ó. Sobrou um pouquinho ali. Gente, eu vou mostrar pra vocês as estampas que eu tenho. Que é uma curiosidade, eu acho, das meninas. E eu gostaria de ver também, ó. Eu tenho esse daqui faz muito tempo. É das menininhas. Ele é da Ludi. Então eu vou abrindo tudo com vocês, tá? Tá tão negócio aqui. O que você vai ter? Você tem um coração. Não sei. Faz muito tempo que eu tenho ainda. Acho que eu ia levar... Fui levar pra escola. Aí eu fiquei com dó. Mas aí eu guardei, ó. A folha dele é assim, ó. Vamos ver a repartição. Eu gosto dessa repartição também, que eu acho bonitinho. Ó, essa repartição é assim, ó. Tem as menininhas, ó. Gente, não dê bola aí pro barulho porque eu tô lá na sala, tá? Ó, tem esse daqui que faz pouco tempo que eu comprei, que é das meninas superpoderosas. Eu comprei na Shopee. Ó, tá novinho. Nem tirei nenhum adesivo. Aqui tá as partes, né? Você coloca as coisas. E a folha é decoradinha, ó. Porque a de trás é diferente, né? A de trás tem a vermelhinha, que eu esqueci o nome. E esse macaquinho. Então, vamos lá. Esse daqui também é novo. Comprei, tipo, por agora, vamos dizer assim. Que é dessa menininha aqui que eu não sei o nome. Ele é lindo, gente. Ó, negócio de colocar folha. E os adesivos também eu não mexi. Aí repartir assim. Eu cheguei até a colocar o nome. Se calhar, né? Se eu for planejar mesmo. Mas aí decidi guardar. E as folhas é normal. Ó, só tem um coraçãozinho ali enfeitando. Ele é de uma matéria, sabe? Esse daqui... Eu não lembro se eu comprei no Shopee. Não sei de onde que eu comprei esse. Eu amei. Muito. Aí as de visão é assim. Mas as folhas... Tem um toque lá em cima. Aqui tá escrito Minim. Na parte de trás é a cabecinha da Minim. E ali em cima com os toques de coração. Esse daqui, gente, eu coloquei como não usado. Esse aqui é um caderno do governo quando eu estudava. Só que minha mãe empapou com essa capa aqui e eu achei muito bonitinho. Então ele é simples. Nem vou mostrar ele, não. Aí tem esse daqui da Jolie. Eu não lembro onde que eu comprei. Não sei se foi pelo Shopee ou foi aqui em Franca mesmo. Ele tá com todos os adesivos. Tipo assim, ele é novo, vamos dizer assim. A repartição dele é assim. Aí aqui atrás ele é assim. Aqui, ó. Aqui eu coloquei isso que eu nem tinha visto. Ó. A folha dele tem um detalhe lá em cima. Um detalhe aqui embaixo. Acho que aqui atrás é a mesma coisa. É, atrás é a mesma coisa. Ó, coraçãozinho, detalhe lá em cima. Gente, agora esse daqui é um caderno, gente, que eu não sei... Vai dar pra vocês verem, sabe? Ele... Nossa, ele é muito bonito. Eu comprei na Shopee, se eu lembro. Ele é da Polly. Eu nunca tive, eu acho, nenhum caderno da Polly. Ó os adesivos. Gente, eu amei essa parte aqui, ó. Ó. Desse lado é assim com a foto e aqui um monte de fotinha atrás. A folha também é, ó. A divisória. Atrás é assim, você anotar. Ah, tem outra. Tem duas, olha. Eu não tinha reparado. Deixa eu ver atrás como que é. É, atrás é branco, ó. Aí as folhas tem um detalhe lá em cima. Um detalhe de coração aqui embaixo. Aqui tem um detalhe... Na folha de trás é um detalhe e tem a florzinha. Vamos ver se a divisória pra frente é diferente. Gente, a gente fica apaixonada nele. É, ela é tudo igual. Acho que deve ficar mudando as fotinha, né? Vamos abrir mais uma. Olha. O que é que essa daqui? Passou. Eu acho que a divisória é tudo igual, ó. Gente, eu fiquei apaixonada nele. Vocês não têm ideia. Esse daqui... Acho que ele é simples também. É, as folhas é simples. Simples. E aqui esses adesivos é assim. Acho que eu comprei pela capa. Sou assim. E esse daqui também é da Minnie. Pedi pelo Shopee. Bem simples e muito simples. Chegou bem amassado. Vou confessar. Não gostei muito porque nem cartel de adesivo não veio. Mas enfim, né? Tudo bem. Então... Gente, eu organizo os cadernos assim, tá vendo? Um aspirar pra lá, um pra cá. Porque eu acho que fica melhor, sabe? Quando coloco os aspirar tudo junto... Ai, gente, eu não sei, sabe? Eu organizo assim. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas acho que fica melhor organizar assim. Me contem aí como vocês organizam. Vocês organizam normal ou vocês fazem igual eu? Ó, vou colocar aqui. Vou mostrar do outro lado pra vocês. Esse daqui ficou por cima. Então, desse lado aqui... Como que eu vou começar de cima pra baixo? Porque eu acho que é melhor. Aqui de cima é os que já são usados. Então, tem esse daqui. Que no tour pela minha coleção de folha de fichário tinha muito desenho desse. Eu não sei falar esse nome, ó. Plush Post. Eu não sei, não, gente. Eu não me arrisco. Esse aqui eu sei que faz muitos anos que eu tenho. Eu não lembro a sério. Os cadernos podiam vir com data, né? Quando compra. Quando ele foi feito. Mas não vem, não. Então, ó. Vamos lá. Ele é da Tilibra. Aí, assim. Ele é assim. Ai, gente. Ele também é... Ele é muito bonito. Eu acho que a carteira de adesivo dele eu arranquei. Ó, a folha era assim. Essa é a repartição. A folha embaixo é normal e lá em cima tem um detalhinho, sabe? Aí, esse daqui é das menininhas. Ó. Ali tem uma frase, ó. Posso ter muitos efeitos, mas uma qualidade na qual meu orgulho é nunca ter precisado passar por cima da felicidade de ninguém para conseguir o que eu quero. Faz muito tempo também que eu tenho esse caderno. A folha de adesivo não tá mais aqui. Eu acho que ele veio. Por ser todo decorado, eu acho que ele veio. Aí, a folha tem um detalhe ali em cima e um detalhinho aqui embaixo. Esse daqui, gente, eu lembro. Ai, eu tinha uma paixão por esse caderno. Eu lembro que ele foi caro. Os cadernos mais, assim, decorados, eles sempre são caros. Isso eu lembro. Mas, nossa. Eu tenho... Ó, tem um adesivo ali que eu colei. Eu tenho carinho enorme por esse caderno. Aí, aqui tem mais um adesivo. A folha é assim. Olha que linda, gente. A folha de adesivo já arranquei. Olha a folha que jeito que é. Toda decorada. Deixa eu ver atrás que jeito que é que eu não lembro. Ah, assim também. As repetições são assim. Muito, muito linda. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Esse daqui é simples. Comprei pela capa mesmo, ó. Não tem divisão. As divisão é normal e as folhas também é normal. Mentira. Tem divisão, mas as divisão é normal, sabe? Esse daqui é do My Pet. Também eu lembro que faz muito tempo que eu tenho. Tá até riscado ali, ó. A repartição. E essa folha era assim, ó. Deixa eu ver a repartição do jeito que era. Ah, até que bonitinha, ó. A em inglês. Ai, gente. Tô morrendo de medo de cair daqui, olha. Esse daqui, eu acho que ele é simples também. Ou não? Mais ou menos. Ó. Esse daqui, ó. Que é um plástico, sabe? Eu gosto. Eu gostava quando tinha esses plásticos. Aí que é adesivo. E a folha dele é rosinha, assim, ó. Tem esses detalhes. Deixa eu colocar assim, que eu tô com medo de cair dali. Aqui é um caderno de... De pintura normal. Folha branca, né? Esse daqui, eu comprei pela capa. Ele não tem detalhe nas folhas, só normal. E nem nas repartição, ó. É normal. Nem folhas de adesivo não veio. Esse daqui também é normal. Esses baratos, sabe? Que a gente compra. Ele tem uma bicicleta. Então, eu comprei pela capa. E ali embaixo tem... Deixa eu mostrar ali embaixo primeiro pra vocês, ó. Tem esse daqui, que é novo, que você ganha do governo. E aquele ali embaixo que eu comprei, ó. Não tem folha, né? Não tem folha de adesivo. É um caderno de desenho normal. Ó, esse daqui eu não gosto, não. Tá muito lindo. Caiu aqui. Então, não tá lá pra cá. Esse daqui, gente, eu tenho um caderno muito grande pros cadernos. Eu acho que quem deu foi a minha mãe. Ele é do Snoopy, gente. Ai, não vai abrir. Abriu. Olha que lindo que ele é. Sou hiper mega apaixonada nele. Não tive coragem de escrever nele. Por enquanto, né? A cartela de adesivo perfeita. Essa repartição bem colorida, gente. Eu gosto de caderno assim. Cheguei, sabe? Aí vai rasgar. Deixa eu mostrar a folha pra vocês, ó. A folha decorada com o menininho lá em cima. Ó a menininha. Acho que é a menininha. Eu não lembro mais do desenho. Deixa eu focar pra vocês verem. Aí aqui embaixo é o Snoopy. A folha de baixo, a folha de trás, no caso, é o passarinho e o menininho lá. Gente, o Thor tá velhaço, gente. Olha isso aqui. Ele dormiu a tarde toda e agora pega fogo, ó. Vê se pode. Não tem base. Thor? Thor? Tá pegando fogo? Tá pegando fogo, é? Tá pegando fogo, hein, Bel? Então vamos lá. Eu vou colocar agora no lugar. E vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou primeiro começar colocando pra cá. E aí eu coloco o outro pra lá. Aí eu venho e coloco esse pra cá. Aí eu coloco esse. Aí esse pra lá. Esse pra cá. Esse pra lá. Esse pra lá. Esse pra lá. E esse pra cá. Aqui eu ainda vou colocar mais coisas, sabe? Mas por enquanto tá assim. Aí abrindo a de cá, tem mais caderno que não coube ali. Vou mostrar pra vocês também as capas. Esse caderno que vai muito tempo que eu tenho, da Judy. Não lembro onde comprei. Não lembro nada. Não tem folha de adesivo mais. E as folhas eram assim, ó. Decoradinha. Esse daqui. Ele é bem simples. Minha mãe que me deu, ó. A capa dele é assim. Não vem cartela de adesivo. E as folhas é normal. A capa é até de papelão. Mas eu amei estampa, né? Esse daqui também faz. Eu acho que faz muito tempo que eu tenho. Ó, é uns ursinhos. É o panda, né? Aí tem essa parte. Não tem mais cartela de adesivo. E a folha é assim. Ó, do mesmo... Da mesmo tema que eu lá. Eu não vou arriscar falar. É assim. Não tem mais nenhum negócio de colocar as folhas. As folhas é assim, ó. E, por último, esse das menininhas. Menininhas. Não tem mais a folha. Aqui tem uns post-it. Repara a letra. E a página era assim. Gente, então... De caderno, gente. Eu acho. E é só isso. Ah, não. Mentira. Tem uns lá na sala. E tem uns ali. Que eu ainda não coloquei aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vê que tem coisa escrita, sabe? E tem alguns lá na sala. Que eu acho que eu uso pra música. Mas, por enquanto, tá ficando assim. Agora, eu vou arrumar a parte das agendas. Onde que eu quero arrumar lá no outro quarto. E já venho atualizar vocês. Vou atualizar vocês. Como que anda... Tá indo, né? Eu tinha arrumado. Tirei pra ver se cabia de outra forma. Mas não gostei do jeito que ficou. Então, agora eu vou arrumar do jeito que eu... Que tava. E vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é caderninho. E a agenda grande. Pra vocês entenderem, ó. Vou começar de baixo pra cima. Pra vocês verem. Isso aqui, ó. São blocos de nota bem antigos. Eu tenho um xodó. Pra esses blocos de nota. Tem algum que tá arriscado, sabe? Ó. Não sei se encontra mais blocos assim. Só sei que eu sou apaixonada. Isso aqui, ó. Eu tava na segunda série. Meu Deus. Ó, o caderno de caligrafia. Mas não adiantou muita coisa não, viu? Tem um outro caderno de caligrafia também. Ah, tá ali embaixo, ó. Deixa eu ver. Isso aqui não tá lá agora não. Cadê? Ó, tem mais esse bloco de nota. Que ele é pequeno. Mas eu quis colocar aqui. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Ai, gente. Olha que linda. A capa. A capa disso. Não é a cara da perfeição? Ai, gente. Eu amo. Ó, então vou colocar aqui. E esse bloco aqui é menor. Mas eu quis colocar aqui pra guardar de lembrança. Ai, meu Deus do céu. Aí é esse daqui que eu mostrei, né? Que é da segunda série. Tem o outro aqui, ó. Que é novo. Ai, tomara que eu não caia. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, é da gatinha. E é o negócio de caligrafia normal. Aí vamos lá. Vamos começar pelos caderninhos que vai ficar por baixo. Ó, isso aqui é como se fosse um bloquinho de anotação também, ó. Tem até aqui. Tem que apagar isso aqui. Sei que tá escrito aqui não. Mas, ó. É normal. Vou colocar aqui. Aí, gente. Esses caderninhos estão tudo sem nada escrito, sabe? Esse aqui é um caderninho bem antigo. Nem sei se encontra esse caderninho, ó. No fundo tem uma moranguinha pra pintar. As folhas são normais. E aqui também tem pra pintar. Tá apaixonada por isso que... Por isso que tá aqui sem usar. Gente, o Thor não sossega. Não adianta. E eu preciso gravar. Da Barbie também é bem antigo. As folhas são normais. Mas aqui tem... Isso aqui. Deixa eu ver o que mais tem. É, acho que só. Aí tem esse daqui simples. Turminha do Jandainha. Turminha do Jandainha. É isso mesmo. Ó. Bem simples também. Só que tá novinho. Ó. Tô organizando assim, tá? Aí aqui tem outro também bem antigo. Que é da Hello Kitty. Bem simples também. Só que tá novinho. Esse daqui de capa dura. Olha que lindo. Que é a página dessa belezura, gente. Tá sem usar. Novinho. Aí agora vamos começando atualmente. Isso aqui minha mãe que me deu, eu acho. Não sei. Mas eu acho que foi minha mãe sim. Capa dura. Perfeita. Caga a perfeição. Não tá aqui porque eu tô com dó de usar. Aí agora vamos começar pelas agendas. Tão usada, mas eu tenho um carinho muito grande, tá? Então vamos começar essa do Pônei. Que eu quero que eu pôr baixo. Porque eu não quero usá-la. Mas por enquanto, ó. A escolha dela é assim. Olha que linda, gente. Você não encontra mais agendas assim. Aí. Esse é... Ai, meu Deus do céu. Caiu atrás agora. Será que tem jeito de pegar por aí? Ai, gente. Pera aí. Que susto eu levei. Ó, tem esse daqui que é um caderninho. Olha isso aqui. Pergunta. Tem dó de usar. Então eu vou ficar aqui guardadinho, quietinho. Vem aí pegar. Ó, essa... Isso aqui... Eu não sei se minha mãe que fez. Minha mãe comprou. Eu não lembro. Eu esqueci. Mas, ó. É normal. Isso aqui é a casa da riqueza, gente. Olha que lindo. Tá uma borboletinha aqui. E tem esses negocinhos aqui. Essas fitinhas, ó. Então, tá sem usar. Vai ficar aqui também. Aí aqui... São todas usadas. Ó, vou começar essa... Pra essa agenda aqui. Ela é de 2017. Ela é de 2017. Aqui tem algumas metas que eu fiz. E o resto tá tudo sem usar, sabe? Ela é bem simples, essa agenda. Então eu vou deixar aqui. Ó, tá até um negocinho de marcar, ó. Deixa eu colocar por dentro, que é melhor. Aí aqui, gente. Tem... Ah, vou contar essa daqui primeiro. Esse aqui é minha mãe que fez pra mim. Porque era uma capa normal. Na realidade, meu pai tinha ganhado essa agenda. Aí eu passei o 5, né? Porque eu sou dessas. Ó. Ela é bem simples também, sabe? Aí era uma capa quando eu gostava. Ó, tudo fácil isso, né? Era uma capa quando eu gostava. E mandei minha mãe fazer isso pra mim. Aí, gente, o bichinho ficou quieto. Deixa eu laver isso, não faz nada. Aqui, ó. Tem essas vendinhas aqui. Esse caderninho aqui também. As folhas é assim. Aí, ó. Tem bem pouco. Eu vou colocar aqui em cima pra usar. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Tem bem pouca. A capa é assim. E as folhas é rosinha. Então tá aqui também. Aí, gente. Não cabia mais nada aqui. Mas ainda tinha isso. Então eu vou deixar aqui no pratinho, sabe? Vou mostrar pra vocês. Não veio assim. Eu não lembro o que que tinha aqui na frente. Acho que era uma girafinha, ó. Fecha assim o caderninho. Deixa eu ver pra vocês verem. É simples, ó. Tem bem pouquinho, tá vendo? Então, por isso que eu coloquei aqui pra usar. Vou deixar eles aqui deitados aqui em pé no cabo. Qualquer coisa se eu tirar eles daqui, depois eu falo pra vocês, ó. Esse caderninho aqui também, que já foi usado. Eu arranquei as folhas de que tinha. Então eu vou deixar aqui pra usar. Esse caderninho aqui deve ser a mesma. Deve que era, tipo, a mesma capa daquele. Mas minha mãe encadernou com esse papel aqui de presente da Hello Kitty. E, ó. Tem bem pouquinho também. Então, deixei aqui pra usar. Só que eles não vão parar, certo? Não sabe? Aí aqui, gente. Esse aqui. A capa desse caderninho foi R$1,69, gente. Aí aqui. Tá até o nome do mercado. Mas daqui da minha cidade, ó. É normal, ó. Tem pouco também. E esse daqui é uma paixada árvore. E é um caderninho normal. Então, vão ficar aqui, ó. Desse jeito que eu pretendo usar. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que ficou a minha agendinha. Onde que eu coloquei. Meu amor. Aqui tá a minha escrivaninha, ó. Vocês já me desse móvel? Ele ficava lá no banheiro. Quem viu o primeiro turno onde eu guardava meus cremes é o xeretinho. Vai ver. Então, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Toro. Dá licença, amor. Dá licença. Você vai dar licença pra mim? Ele quer morder. Você brinca com ele? Ele quer morder, gente. Vê se pode uma coisa dessas. Hum! Vou colocar ele ali pro lado. Não sei até quando. Eu vou conseguir. Vou empurrar ele um pouco pra frente pra mostrar pra vocês. Ó. Vou começar aqui nesse cantinho. Nesse cantinho ficam esses bloquinhos de anotação. Bem pequenininho, sabe? Isso aqui eu coloquei pra ficar de enfeite, sabe? Olha. Me fala isso aqui na cara da riqueza. É muito bonitinho isso aqui. Vou colocar aqui na perna pra vocês verem, ó. Ele abre assim. Aí as folhas, ó. É tudo coloridinho. Tem a azul, tem a verdinha. É azul e a verdinha, ó. Muito lindinha. Meus amores. Aí esses aqui, ó. Eu lembro, acho que vem em calça. Vem aí pendurado de alguma loja. Eu não lembro muito bem, ó. Mas é simples. Eles são com folha branca. Aí tem aqui guardado. Tem esse daqui também bonitinho, que é do ursinho. Ó. As folhas é assim. Tem rosa e azul. Ele já tá bem gasto, tá vendo? Mas tá aqui. Esse daqui era de uma loja. Era brinde de loja. Tinha aqui na minha cidade. Acho que não tem mais essa loja. Aí aqui também é um joguinho que tem. Eu vou mostrar o resto pra vocês. É o bloco de nota. É o bloco de escrever. E a agenda telefônica. Era o kitzinho. É a folha branca também. Aqui é um bloco das menininhas, ó. Tá bem completa ainda. Ó. Que jeito que é. Tá a menininha no balanço ali, ó. Ela é assim. E esse daqui é do gatinho, ó. É tudo igual, é. É igual. Ai, tá difícil gravar. Com a mão só. Mas o tripé fica muito ruim também. Ó, é assim. Aí eu coloquei na ordem aqui, de tamanho, pra ficar bonitinho. Porque eu tenho toque com essas coisas. Só esse daqui que ficou aqui, porque é de decoraçãozinha. Aí, gente. Tem esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês de perto, ó. É um negócio, assim, de plástico. Que aí, quando você abre assim... Gente, não escuta. Não repara no barulho que o Igor tá na cozinha. Ó. Você abre assim. Aí tem a agenda telefônica. E aqui, o bloco de notas, ó. Tudo junto. Achei isso muito legal. É que a gente não usa mais a agenda telefônica, né? Mas, ó. Aí aqui tem o bloco de notas, ó. Ai, que lindo. Eu nem lembrava o que era, assim. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Ali tem a ovelhinha. Deixa eu colocar. Ai, foquei. Aí aqui tem o ursinho. E ali em cima. Ai, meu Deus. E aqui tem a parte rosa. Não tem mais ainda. Tem esse. Não, é só esse. É. A parte rosa. Então, é assim. Muito fofinho. Aí. Ó. A organização das agendas, sem... Esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Sem esses arames. Tá assim. Eu vou pegar uma por uma pra vocês verem, tá? Vou começar de trás pra frente, que eu acho melhor. Ó. Isso aqui... Não é uma agenda. Mas era... Como se fosse um diário. Eu nunca fui de ter diário. Pelo menos até hoje. Tá bem gasto. Mas eu quis guardar, ó. Tem ainda a folha rosa e azul. As folhas são assim, ó. Tá até saindo, tá vendo? Mas eu guardei. Ó. Assim. Aí esse daqui é o kit que eu te falei. Falei pra vocês. Tem um bloco. Ó. Faz muito tempo que eu tenho isso aqui, ó. Ganhei dia 2 do sério de 2011. Isso aqui, no escuro, eu acho, ó. Vai colocar esse adesivo aqui, ó. É normal as folhas. Tem essa agendinha aqui. Eu te lembro da Jolie. Muito bonitinha. É... Eu não sei que ano que é. Eu tirei a parte do ano, ó. Mas até tá saindo, tá vendo? Mas estão aqui que eu gosto bastante. Tem esse daqui também. Que é... Um diário, ó. Eu ganhei da Sandra de Paraná. A letra. Em 2008. E ela é folha coloridinha, ó. Muito bonitinha também. Aí tem esse daqui. Que... Esse cara é uma agendinha mesmo, ó. Que as folhas são coloridas. Tem essa agenda aqui. Que é de 2014. Eu da escola, na época que eu estudava. Ela é assim, ó. As folhas, tudo igual. Ai, deixa eu arrumar aqui. Que caiu tudo aqui, Jesus. Ai, depois arruma. Não vai dar pra arrumar, não. Tem essa agenda aqui do pônei. Que, ó. Tem alguns adesivos ainda. As folhas. É tudo coloridinha. E enfeitada dos pônei, ó. Tem da Moranguinho. Ai, gente. Isso aqui é 2015, ó. Olha que linda que ela é. Tudo decoradinha também, olha. Muito linda, gente. Ai, eu amo. Eu amo. Eu amo a Moranguinho. Tem esse daqui também, que era pra ser um diário. Ó. As folhas também é tudo colorida. Aí, tem esse daqui, que é a agenda, que eu falei pra vocês. E esse daqui, que era pra ser um diário, né? As folhas são todas coloridas, ó. Agora, vindo pra parte de baixo. Eu vou de frente pra trás, sacou? Porque eu acho que o de trás pra frente ficou muito ruim. Ó. Vou começar primeiro pra essa agenda aqui, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque ela tem uns negocinhos, sabe? Acho muito fofinha ela. Tem essa daqui, que eu não vou abrir pra vocês. Mas ela é normal, é da Larissa Manoela, que tá minhas metas. Então, como que eu não realizei todas, eu não quero mostrar. Tem essa daqui da Polly. Gente, isso aqui é muito antigo. Eu não lembro se ela é da minha mãe e eu peguei, ou se ela me deu. Tem até essa segurinha de chiclete. Colada. As folhas todas assim. Tem essa daqui, bem simples. Que eu até... As folhas é simples, ó. Que eu até... Eu escrevi na capa. Foguinho, no nariz. Tem essa daqui da Branca de Neve. As folhas são assim. Não tem adesivo. Ela é bem simples também. Da Jolie. Que as folhas é assim. Tem essa daqui, ó. Da Hello Kitty. As folhas todas são assim. Tem Hello Kitty no final. Tem essa daqui, gente. Acho que eu era fã dessa menininha. Que ela tem aqui. Eu acho mais legal, ó. Que é isso aqui, ó. As folhas são todas assim, ó. Aí tem outro bloquinho neon. Que eu sou apaixonada. Tá aqui, sem usar. Porque eu tenho dó. Tem essa agendinha de 2014. Muito bonitinha. Ela é simples. Mas a capa dela é super linda. E tem essa agenda um pouco maior. Não chega a ser um caderno, né. Uma agenda grande. Mas eu quis colocar aqui. Ela é de 2013, ó. Ela é bem colorida, ó. Não sei se os pés vão aguentar. Mas, ó. Ficou assim. Eu empurrei e caiu. Mas elas vão ficar certas. Por enquanto, é essas agendas que eu achei até agora. Se eu achar mais, eu venho mostrar pra vocês. Amor, isso aqui ficou aquela leve bagunça arrumada. Aqui eu coloquei receitas. Aqui é tudo livrinho de receita. Aqui pra baixo é mais receita. Lá embaixo é coisa de música que eu não uso mais. Aqui tem algumas fotos. Isso aqui é negócio da cama. Uns ferros. Um relógio que eu vou dar de presente. Ali é álbum. E figurinha. Aqui tem umas fotos. Um livrinho que tem meu nome. Ali é negócio de poesia. Um negócio que o Igor fez curso. Mais álbum ali. E isso aqui é coisa do casamento. Cadê? É isso aqui mesmo. Isso aqui é essa pasta preta aqui, ó. É coisa do casamento. Então, aqui ficou assim. Meus amores, vou me atualizar vocês como que ficou. Eu já organizei a maioria das coisas, ó. Aqui ficou assim. Eu já tinha mostrado aqui. O que entrou que foi isso aqui. Que é um... Ah, é um negócio pra colocar dentro das coisas. Como chama? É um... Esse é o nome. Um caderno de receita. Um negócio de ficharro que tá vazio. Ali também tem umas coisas que eu já tinha mostrado. Na segunda ficou isso aqui de ficharro que eu tirei adesivo. E essa vasilinha. Porque eu deixei ali. Aqui ficou uma coisa bem adatória. Tem esses negocinhos de colocar... É... Naquele negócio ali, ó. Que tá ali no canto. Tá escrito amor. Aí aqui tem mais negócio que eu ia falar. E umas pastas vazias. Aqui ficou pilha, bolsinha com coisa dentro. Aqui tem mais pilha, caixinha. Caixinha do celular. Ali tem... É... Ah, coisa aleatória. Aqui nessa última, gente. Ficou coisa que tipo... Aqui na última, amor. A única coisa que mudou foi isso aqui que eu coloquei aqui. Tem régua, dicionário, essas coisas. Então, essa daqui é uma gaveta que eu nunca abro. Aqui ficou... Só que você tem dois caderninhos aqui. Então, tá igual. Essas coisas aqui, amor. Estava lá dentro também. Eu vou dar um jeito. Eu não vou deixar tipo assim. Porque tava tudo espalhado. Eu vou arrumar tudo. O que serve, o que não serve. Pra dar um jeito. Então, meus amores, ficou assim. Mostrei de tudo o jeito que ficou. Faltou a parte que eu falei pra vocês que é tipo uma... É... Eu vou mostrar pra vocês. Faltou essa parte aqui porque eu não vou abrir pra vocês. Porque eu tô achando que eu vou colocar sapato aqui dentro. Eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Então, por isso que eu não abri. Porque tá tipo assim... Tem jogos ali, sabe? Mas de resto, eu gravei tudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. As coisas que eram de papelaria, eu tirei tudo de lá. E tá aqui no quartinho. Porque eu vou arrumar do jeito que eu quero. Aí vai aparecer a escrevaninha. Mas como que eu já fiz um tour pela escrevaninha já. Um dos vídeos passados. Então, eu não vou mostrar. Só queria arrumar a cômoda com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, deixa... Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Um beijão e até o próximo vídeo.